Mais uma edição do Opinião Regional, pra você que sintoniza 8.1 digital na tela da NTV pra todo Alto Paranaíba de Patos de Minas, pra toda a nossa região e pra você que acompanha também a mais um programa através das redes sociais. Em especial, estamos no Facebook, na página da NTV Patos de Minas. E como vocês já conhecem, o Opinião Regional é feito pra vocês, por vocês e com vocês. Opinião Regional de hoje tá pra lá de especial. Já quero chamar você, você aí de casa, o telefone está na tela 3814, tá aí pra você participar 3821-4488 e também o nosso WhatsApp, fica mais fácil pra você interagir com a gente, a linha e o canal direto comigo. É uma honra estar com vocês. Bom, como eu estava falando, o Opinião Regional de hoje tá pra lá de especial. Sempre abordando temas polêmicos e temas de suma importância pra você, cidadão patense, pra toda a sociedade. Bom, nos jornais, na mídia, o Brasil polemizou muito sobre o voto impresso. E você? Quero saber a sua opinião. O programa é feito pra vocês. Você é a favor do voto impresso? Você é contra? Você sabe o que é uma PEC? Muito se fala aí na mídia, nos telejornais, nas redes sociais, sobre PEC. E é por isso que a gente convidou pra estar com a gente ao vivo. Se não me engano, ela tá lá no Piauí, advogada, renomada, profissional ao extremo, pra falar com toda a cidade de Patos de Minas, direto pra Minas Gerais, a nossa região do Alto Paranaíba. Vamos receber, na telinha da NTV, a doutora Nayara Moraes. É uma honra recebê-la, doutora. Tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite e satisfação estar aqui com vocês. Agradeço demais o convite. Tô falando aqui diretamente do Piauí, da nossa capital, Terezina. Estamos aqui no escritório, naquela labuta ainda, finalizando a nossa sexta-feira. Mas fico muito grata pelo convite e, claro, por ter um tempinho pra conversar com vocês sobre um tema tão importante, né? Na verdade, todas essas alterações de propostas de emenda constitucional, elas são extremamente importantes e devem ser conhecidas por todos os cidadãos, né? Na verdade, não é uma coisa só foco do poder legislativo. A gente tem que compreender, tem que participar enquanto sociedade, pra gente ver evoluir o melhor, né? Que é o que a gente espera pra nossa sociedade. Muito bem, as suas palavras aí, muito bem colocadas, viu, doutora? É importante a participação da sociedade, porque o nosso papel da imprensa é esse, é divulgar e também ensinar, levar essa mensagem de ensinamento. E uma delas, muito se fala, eu, telespectador, é sobre PEC, né? Vamos explicar pra quem ainda não sabe do que se trata uma PEC. Fica à vontade, doutora. Lembrando que eu conheço aí a sua cidade, a capital do Piauí. Tá muito quente por aí? Aqui a gente tá entrando no período que a gente chama de BR-O-BRO, né? Porque quando a gente vai passando agosto, a gente vai entrando para os três meses mais quentes aqui no Piauí. A gente chama BR-O-BRO, que é setembro, outubro e novembro. Aí aqui é daquele jeito, né? De fritar um ovo aqui na calçada, o povo brinca, né? E é muito quente. Muito bem. Vamos lá, respondendo a nossa pergunta, do que se trata uma PEC, para o nosso telespectador ficar atento? Bom, olha, nós temos a nossa Constituição Federal de 88. Claro que ela foi criada num período histórico, onde a gente tinha um perfil de sociedade. Ela é uma carta de princípios, mas ao mesmo tempo ela traz algumas normas, né? Que são indispensáveis e que precisam ser aplicadas no dia a dia da nossa sociedade. Como a sociedade vai evoluindo com o passar do tempo e aí esses princípios e essas normas podem vir a ser alterados, a própria Constituição Cidadã, né? Que é a nossa Constituição de 1988, ela permitiu um mecanismo de alteração, que são as propostas de emendas constitucionais que, se aprovadas dentro dos ritos definidos pelo poder legislativo, podem trazer novidades, inovações, inclusive alterações que venham a ser constitucionalmente relevantes para ser aplicadas em todo o ordenamento jurídico. Então, as PECs, elas são muito comuns no dia a dia, faz parte desse processo de amadurecimento do sistema jurídico que a gente vive. Muito bem. E uma dessas PEC aí, mais conhecida agora nos últimos dias, é sobre o voto impresso, né? Gerou uma certa polêmica. Isso é até bom, essa polêmica, porque o povo fica mais participativo, fica mais atento do que se trata, né? Eu, particularmente, eu sou uma entusiasta dessas alterações, né? De um modo geral, eu acho que o ordenamento jurídico, né? Todas as nossas leis, elas devem se adequar às transformações que a sociedade vive. É claro que em 1988 a gente não tinha, né? Uma rede virtual, inclusive, que nos permitia estar aqui, por exemplo, como o momento que nós estamos agora. Nós não tínhamos, né? Todo esse aparato de comunicação, os veículos de comunicação não tinham amadurecido nesse ponto. E todas essas questões de informática, né? De mundo virtual não eram parte do nosso dia a dia. Então, de certo, é que esses amadurecimentos, eles são importantes. As pessoas, às vezes, dizem assim, Nayara, você é contra ou a favor, né? Gostam muito de que a gente se posicione. Eu tenho uma posição pessoal, mas... Fica à vontade, doutora. Quiser falar o seu posicionamento. O programa tem um nome, Opinião Regional. Fica à vontade para dar a sua opinião também. Eu vou explicar, porque, assim, a minha primeira opinião, quando eu vejo temas dessa natureza, né? Esse, assim, vamos falar sobre o sistema eleitoral brasileiro. Então, eu sou favorável. Eu acho que PECs são importantes, leis são importantes. Como eu estava dizendo, toda essa reformulação normativa, ela é importante, e concordo com você, para a sociedade, inclusive, pensar aonde nós chegamos e o que é que nós queremos adiante. No sentido da PEC do voto impresso, tá? De uma maneira mais específica, eu concordei com o resultado que a gente acabou observando nos noticiários, que veio do arquivamento dessa proposta, né? Por quê? E aí, você diz assim, ah, Nayara, como você disse que é a favor da evolução do ordenamento jurídico e é contra a PEC do voto impresso e concordou com o arquivamento da PEC? Então, eu sou a favor do amadurecimento do sistema eleitoral, eu acho que a gente tem que estar atento. Mas, especificamente, em relação a essas questões de voto impresso, sobre a justificativa de que o voto não seria auditável, isso faria com que a gente vivenciasse um retrocesso na nossa visão, né? Em relação à própria evolução do sistema eleitoral brasileiro que nós temos. Ah, Nayara, e como seria, né? O que você acha que poderia ter sido alterado nessa proposta? Primeiro, eu acho que a fundamentação dela, né? E aí é quando a gente começa a dizer que, apesar de nós vivenciarmos uma situação onde o voto é eletrônico, nós temos sim sistemas auditáveis. Nós temos sim capacidade de, dentro do sistema que nós temos, realizar auditorias e fazer conferências, porque existem vários mecanismos, inclusive com atuação da própria fiscalização da OAB, do Ministério Público e de vários meios da justiça eleitoral, no sentido de resguardar a validade do pleito eleitoral. Então, todos os que nós já vivenciamos, nós não temos, apesar de muito se especular a imprensa, mas nós não temos a efetiva comprovação de que tenha ocorrido nenhum tipo de fraude, que o sistema tenha tido alguma possibilidade de furo ou de manipulação. Então, nós não temos essa realidade. Então, até que a gente tenha uma situação em contrário, né? Eu acho que a gente tem realmente que manter, que preservar a estrutura que nós temos e ainda mais nos resguardar de que esse tipo de justificativa, de que, ah, vamos fazer um voto impresso porque o voto que nós temos não é auditável. Nós temos, inclusive, que explicar para as pessoas, né, conversar em sociedade de que, ok, não é bem assim que as coisas acontecem. Então, assim, de uma maneira específica, eu não sou contra evoluir o sistema eleitoral. É tanto que a gente está vendo, na Câmara dos Deputados ainda, uma outra votação, né? Que está tendo uma outra PEC, que é uma reforma política, agora já para o ano de 2021, com foco na próxima eleição de 2022. E também, né, doutora, só te... Alterando o sistema. Só te interrompendo rapidinho, nosso tempo é muito curto, mas a gente vai te chamar também em outra oportunidade, porque eu conheço uma luta sua, que é sobre a reforma trabalhista também, que você atua muito bem, super favorável. A gente vai te chamar em outra oportunidade para a gente abordar esse tema, tá? Eu gostaria, hoje nós vamos receber um deputado. O nosso programa, ele ouve as duas versões, as duas vertentes. Isso é muito bacana, né? A gente colocar isso para a nossa população, isso para a sociedade. Vamos receber daqui a pouquinho o deputado federal que votou a favor da PEC aí, tá bom? Eu quero te agradecer, doutora. Muito obrigado pela sua contribuição, a sua participação. E a gente volta o mais breve possível aí com a sua contribuição, o seu trabalho aqui para toda Minas Gerais. Obrigado, sucesso! Muito obrigada, agradeço demais. E me coloco sempre à disposição. É claro que a gente contribui e a gente sabe que são esses debates, esses diálogos que vão fazer com que a gente evolua melhor. Nesse ponto aí, eu acho que... A verdadeira democracia, doutora. Muito obrigada. O seu Instagram, pode colocar aí o seu Instagram. Fala o Instagram e o pessoal conheceu um pouco mais do seu trabalho. É na Iara Moraes Underline. Pode buscar lá, na Iara com I, Moraes com E. A gente está sempre debatendo, porque eu sou pós-doc em direito e atuo na área dos direitos sociais, então essa parte trabalhista, previdenciária, questões de políticas públicas e direito eleitoral, a gente está sempre movimentando aqui no Piauí. Mais uma vez, o meu muito obrigado, sucesso, bom final de semana. Bom, a você telespectador, segura aí na telinha da NTV, que daqui a pouquinho a gente vai falar com o deputado federal subtenente Gonzaga, que está em Patos de Minas. É rapidinho, eu volto já já. Muito bem, estamos de volta com o Opinião Regional e hoje recebendo a presença do deputado federal subtenente Gonzaga, já está aqui no estúdio com a gente, acompanhado pelo meu grande amigo, colega, vereador Cabo Batista. Deputado federal subtenente Gonzaga, um prazer recebê-lo aqui em Patos de Minas mais uma vez, em especial aqui no nosso programa. Seja bem-vindo. Obrigado, David, obrigado aos nossos espectadores do Opinião Regional. Eu que agradeço a acolhida, que eu sempre estive aqui em Patos de Minas, já estive aqui por diversas vezes, sempre muito bem acolhido. E agora aqui, no seu programa, é uma honra para mim. Cabo Batista, vereador, meu ilustre colega, eterno colega, grande amigo, prazer recebê-lo aqui no nosso programa também. Seja bem-vindo. Boa noite, David, todos ouvindo a Opinião Regional. Não, não, continuamos sendo um colega, né, David? Acho que a luta continua, ficamos lá oito anos juntos, né? Você viu a nossa luta lá e estão lá, com as graças de Deus, a gente está continuando. Então eu vou deixar, vou deixar o programa aqui, a gente fica muito bem à vontade aqui com o vereador Cabo Batista, pra ele apresentar o deputado federal, que é um grande aliado do seu trabalho, pode-se dizer que é um grande aliado da nossa região, né? São quase dois milhões em verba já aqui pra nossa região, em especial pro nosso município de Patos de Minas, em especial hoje uma data importante, no qual a nossa Santa Casa de Misericórdia recebe um equipamento de suma importância, né, vereador? Ô, David, é o deputado Souto Fernando de Gonzaga, né? É um deputado policial militar e eu sempre elogio na Câmara lá, porque é um deputado atuante, sempre está aí na luta em prol, não só, né, da nossa classe, mas em prol da população. E realmente ele é um deputado que é atuante, ele já trouxe a parte de mim aqui, como você falou aí, quase dois milhões, nós fizemos a conta, quase um milhão e setecentos, então com isso a população ganha bem, ganha com isso, porque são benefícios, né? E você falou lá da Santa Casa, o gerador que está instalado lá, ele foi instalado lá hoje, é para o hospital de campanha, é um gerador que veio destinado para a UPA, mas devido à situação da pandemia, ele foi instalado lá. Então, eu creio que, se Deus quiser, essa Covid vai acabar e nós vamos ver se ele vai continuar ou ele vai retornar para a UPA. Nós tivemos lá hoje, está lá, e além disso, com essas verbas que o deputado trouxe para cá, David, é na CV1, vou dar um breve relato aqui, nós já entregamos aqui na área da saúde dois ônibus, duas caminhonetes que veio para o pessoal do dentista, né, eram de sofrimento na zona rural, e nós conseguimos equipar aqui também 23 unidades de saúde, o CAPS foi reformado, é tudo o governo do deputado. É coisa demais, vereador, e a gente vai ter outra oportunidade, se eu voltar aqui, puxar até a sua orelha, que eu já te convidei para estar aqui no programa com a gente, e eu quero um programa para a gente bater um papo tranquilo, é isso, deputado, nosso tempo aqui é curto, mas é isso, o senhor sempre aguerrido, trazendo benefícios aí à nossa sociedade. Em nome da sociedade, o meu muito obrigado. Eu que agradeço e coloco o mandato à disposição da população, nós fazemos o esforço de dialogar ao máximo com a comunidade, com a população, eu como policial militar tenho uma agenda muito voltada para a segurança pública, e quero dar conta do recado com responsabilidade, com honestidade, e mais uma vez, meu muito obrigado por nos receber aqui no programa. Hoje, em específico, foi só essa entrega, aliás, esse manuseio, né, do gerador, como o vereador falou, mas o senhor está sempre aguerrido, sempre atendendo os pedidos aqui da nossa sociedade. Vamos destacar alguns aí, fique à vontade. Em termos de emenda, eu até, acho que a emenda é importante, né, como o Batista já colocou, através do pedido do Batista, nós participamos da reforma do CAPES, nós, com recurso de emenda, conseguiu equipar, com vários equipamentos mobiliários, 22 unidades básicas de saúde, os dois veículos, que foram duas L200, que foram destinadas aos dentistas que fazem o atendimento na zona rural, portanto, gera um conforto, gera uma possibilidade real de deslocamento, dois veículos de transporte pessoal na área de saúde, que foram os dois Onix, e agora esse gerador, que é para a UPA, para poder garantir que não haja, em caso de queda de energia, que não haja paralisação, e se Deus quiser, já com previsão, já está empenhado, recurso que nós vamos para colocar nas creches aqui, 180 mil reais, certo, e mais 100 mil reais na área de saúde, que foi empenhada também, portanto, do ponto de vista de emenda, essa é a nossa participação, até agora, sempre dialogando com a comunidade, com a Prefeitura, mas de um modo especial com o Cabo Batista, que é o nosso parceiro, Esse é o papel do vereador, né, deputado? E eu tenho pelo Batista um grande, uma grande admiração, um grande respeito, é um político que nos inspira, ele aqui no espaço municipal, mas fazendo a verdadeira política com responsabilidade, com honestidade, é isso que importa, a população precisa de políticos honestos, responsáveis, que trabalhem, e o Cabo Batista é essa referência para nós. Muito bem, bom, o nosso tempo é muito curto quando eu estou falando aqui, mas eu gostaria de destacar também um projeto que foi aprovado, 501 barra 2019, que cria o plano de meta para o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, já que a gente está nesse mês que aborda esse tema aí da violência contra a mulher, estamos recebendo autoridades e profissionais nessa área, vamos falar rapidinho, a gente tem só um minutinho da importância desse projeto. Obrigado pela oportunidade, eu fui o relator desse projeto, projeto da deputada Leandre, uma grande deputada que cuida muito da proteção à mulher, a política das mulheres, dos idosos, e eu fui o relator na Comissão de Segurança Pública, e nós avançamos com esse projeto para que os estados criem um plano de metas de enfrentamento à violência doméstica, que crie uma rede de atendimento e uma rede de acolhimento das mulheres vítimas de violência doméstica. O índice de violência doméstica é muito alto no Brasil e nós temos uma perspectiva de que violência e ocorrência policial se atendem só na delegacia, mas não é verdade. A Polícia Militar, e foi esse trabalho da Polícia Militar que inspirou a proposta que nós trouxemos, ela tem um trabalho de abordagem às mulheres e também aos agressores, às vítimas agressores, que tem dado um resultado muito importante no sentido da prevenção, da garantia dos direitos das mulheres e também de um repossicionamento do comportamento do agressor. Portanto, é um projeto que eu espero que seja aprovado no plenário e no Senado, para que nós possamos, para que o estado tenha uma política de fato, no âmbito estadual e municipal, de enfrentamento e de acolhimento às mulheres vítimas de violência doméstica. Muito bem, esse é só o prévio do nosso bate-papo aqui, eu vou convidá-lo, já deixar o nosso convite estendido, para que tanto o vereador Cabatista volte aqui no nosso programa e o senhor também, a gente faz, mesmo que seja à distância, o nosso bate-papo, para a gente falar principalmente dessa bandeira, dessa luta. Meu muito obrigado pela presença, pela participação e por tudo que tem feito. Eu que agradeço, como a pandemia nos ensinou a fazer reuniões e reportagens e trabalhos remotos, pode me convidar que nós estamos à disposição. Vereador, muito obrigado pela presença e você volta no próximo programa ou no outro e já está aqui com a gente. Não, David, eu agradeço o convite, eu fico feliz, eu vou consertar aqui, o deputado falou 100, é 130, o ofício já chegou, então, obrigado, David, parabéns por você e a equipe da NTV, por virando trabalho em prol da nossa população. Bom, e o nosso muito obrigado é para você aí de casa, obrigado pela enorme audiência, bom final de semana, te cuida e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho